E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao segundo vídeo desta quinta-feira. E olha só, o caldo tá entornando pro lado do desgoverno em relação à fuga inédita de dois membros do Comando Vermelho de uma prisão federal lá de Mossoró. Vou trazer aqui pra vocês informações exclusivas a respeito. Um, do diretor que foi afastado e dois, mais grave ainda, do interventor que acaba de ser nomeado. Ou seja, vão ficar de queixo caído, eles não dão uma bola dentro. Mas antes desse tema aí, duas matérias rápidas. A primeira é essa no campo da tela. O TSE lançou uma licitação pra contratar uma empresa pra cuidar das togas dos ministros, do Tribunal Superior Eleitoral. Confeccionar, reparar e tal. 200 mil reais. Eu não vou me aprofundar muito, até porque eu não entendo muito de toga. Mas tem lá umas exigências de tecido, de design. Até aí tudo bem. Agora, eu nunca vou conseguir compreender porque nós, eu e vocês, somos obrigados a pagar pelas togas dos ministros. Eu não consigo compreender porque eles, com o salário que eles ganham, não podem nem comprar as próprias togas. Coisas do Brasil. Segunda matéria. Lula tá lá no Egito e deu outra declaração desastrosa a respeito de Israel e do Hamas. Acusou o Israel de promover uma matança em massa de crianças e mulheres e tal. Disse que nunca viu isso em nenhuma guerra. É claro que o Lula nunca viu. Ele não sabe nada de nenhuma guerra. É um ignorante. Não tem cultura nenhuma. Se ele tivesse estudado, ele saberia que uma guerra que não mata crianças e mulheres é uma exceção. A diferença primordial aqui é que o Hamas utiliza mulheres e crianças como escudos humanos para se proteger. Não é o que acontece em uma guerra normal. Isso é que existem guerras normais. Mas, convencionalmente, digamos assim, não é assim que acontece. Então, só por isso já seria uma ofensa gravíssima, uma basófia daquelas nível Lula. Só, pessoal, que ele falou uma coisa aí, que, claro, a imprensa vai dizer que foi um agafe, que ele tá sendo mal interpretado. Ele disse, literalmente, que Israel está matando mulheres e crianças com o pretexto de acabar com o Hamas. Então, vejam bem, se você diz isso, ó, você tá fazendo, sei lá, você tá saindo toda noite, né, você tá aprontando pra caramba aí, né, mas na verdade o que você quer é que a tua namorada termine o namoro com você. O Lula tá afirmando que o objetivo de Israel é matar crianças e mulheres e tá usando a destruição do Hamas como pretexto. Vou repetir, vão dizer que é agafe, vão dizer que ele se expressou mal, mas é o que acontece, se fosse o caso, não acredito, acho que ele realmente quis fazer essa acusação mesmo. Mas, se fosse o caso, é o que acontece quando você dá pitaco a respeito de coisas que você não entende, porque você é um ignorante. Esse era o grande estadista, né, o cara que poucos dias atrás disse que o Brasil tinha voltado a ser respeitado no cenário mundial. O Ocidente livre todo está ao lado de Israel. E o Lula vai lá e dá uma declaração dessa. Se ele tem essa opinião como chefe de Estado, como chefe de governo, fica de bico calado pra não prejudicar o país. Mas não, ele coloca a ideologia dele, a estupidez dele, à frente de tudo. E aí o resultado é esse. Mais uma vergonha pro Brasil lá fora. Agora eu sei que vocês estão ansiosos, pessoal, e vocês sabem que eu sou objetivo e direto. Então vamos lá falar a respeito dessa questão do presídio federal de Mossoró, porque eu tenho umas informações aqui bem interessantes pra vocês, tá? Pra não dizer outra coisa. Primeiro, já falei sobre isso no primeiro vídeo de hoje. O diretor foi afastado, tá? O cara que era lá, responsável, que deixou passar, né, deixou escorregar aí dois membros do Comando Vermelho. Quem são esses dois membros? Simplesmente os executores do CV. É isso mesmo. Os caras que escaparam, eles não são líderes do Comando Vermelho. Os líderes são aqueles que compõem, por exemplo, o Tribunal do Crime, que julgam os seus adversários e decidem quem morre, quem é torturado, quem é amputado e quem toma só umas porradinhas. Os dois caras que fugiram são os executores. São os membros do Comando Vermelho que entram em campo pra matar os condenados à morte pelo Tribunal do Crime. Foram só esses dois que escaparam, através de um furo no teto da cela e depois, por meio de mágica, conseguiram ali, voando, talvez, o tapete do Aladim, o portal do Doutor Estranho, passar por não sei quantos muros, por não sei quantas cercas elétricas, arames farpados e, sei lá, dezenas, talvez, mais de uma centena de agentes penitenciários. E, pessoal, agora, o ex-diretor se chama Humberto Gleidson Fontenelle Alencar. As pessoas começaram a pesquisar ali a respeito dele. E, pessoal, a primeira informação que eu tenho aqui pra vocês é ele foi nomeado pra ser o diretor dessa prisão pelo Ricardo Capelli. Quem é o Ricardo Capelli? É o ex-interventor, o ex-braço-direito do Flávio Dino. Aquele, por exemplo, que foi o responsável, aparentemente, por não ter captado as imagens do Ministério da Justiça como interventor federal após o 8 de janeiro. Só isso. Existem imagens dele ali, conversando com alguns policiais, agentes de segurança na frente do Ministério, mas as imagens em si da invasão e tal, isso a gente não tem. Quem era o responsável? O interventor federal, o Ricardo Capelli. Então, ele nomeou este cidadão, Humberto Gleidson, para ser o diretor do presídio federal de Mossoró. Mas isso aí, pessoal, já é grave. Já é grave. Agora, a pior parte vem agora, porque escolheram o interventor também agora para o presídio de Mossoró. Eu vou ler aqui pra vocês, em tela inteira, uma matéria de 2021. E daqui a pouquinho vocês vão entender qual é a relação entre essa matéria de 2021 e essa questão de Mossoró. Matéria de 17 de agosto de 2021. Secretário preso agendou entrevista com 10 traficantes de alta periculosidade em presídio de segurança máxima fora do Rio. Rafael Montenegro, que estava à frente da Secretaria de Administração Penitenciária, foi preso nesta terça-feira em operação da Polícia Federal. O secretário de Administração Penitenciária do Rio, Rafael Montenegro, preso nesta terça-feira em operação da PF, pediu à direção da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, para entrevistar 10 presos nos dias 27 e 28 de maio deste ano. Nove deles da maior facção criminosa do Rio e um de uma quadrilha rival. Qual é a maior facção criminosa do Rio? É o Comando Vermelho. Na lista estavam chefes do tráfico no Estado, como Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, Fabiano Atanásio da Silva, o FB, e Cláudio José de Souza Fontarigo, o Claudinho da Mineira. O Globo teve acesso à lista completa dos detentos que Montenegro agendou de entrevistar. O documento foi encaminhado, no dia 20 de maio, ao diretor da Penitenciária de Catanduvas, Carlos Luiz Vieira Pires, pela chefe de gabinete do então secretário. No dia seguinte, prestem atenção, Pires respondeu o ofício, confirmando as entrevistas. Carlos Luiz Vieira Pires. Vamos lá, vamos dar uma contextualizada aqui para vocês entenderem a situação antes de revelar quem é, porque eu destaquei o nome do Carlos. O ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro pediu ao diretor dessa prisão, no Paraná, para entrevistar membros do crime organizado, especialmente líderes da facção criminosa aqui do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, a mesma facção ao qual pertencem os dois fugitivos lá do presídio de Mossoró. Qual era a intenção dele? Ele foi preso por isso, tá? Era pegar a informação. Olha só, o que vocês estão precisando? Como eu posso ajudar vocês? Foi isso que aconteceu. Agora, quem é o Carlos Luiz Vieira Pires? Além de ser o diretor, ter sido diretor do presídio de Segurança Máxima Federal de Catanduos, ele é um interventor escolhido agora para comandar o presídio de Mossoró, de onde fugiram lá os membros, os executores do Comando Vermelho. Então, uma pergunta aqui para vocês. Vamos supor que você que está aí assistindo seja diretor de um presídio federal. Aí chega, o secretário de Segurança do Estado, em que o Comando Vermelho comanda ali o tráfico de drogas, e o secretário de Segurança pede para você, diretor, para entrevistar membros do Comando Vermelho que estão na tua cadeia. O que você vai fazer? Tu vai deixar? Espera aí, cara. Como é que é isso aqui? Você vai... Tu vai entrevistar os detentos aqui, os líderes do Comando Vermelho. O que você quer? Ao menos você questiona, ao menos você pega o telefone e liga para o superior do cara, para o governador do Estado. Falando, olha só, o cara aqui está querendo entrevistar os líderes do Comando Vermelho. Não posso permitir um negócio desse. Com a intenção dele. Não! O cara vai lá e pimba, libera a entrevista. Claro, pessoal, é óbvio, como eu venho apontando aqui para vocês, sempre que acontece um troço desse, tem um boi de piranha, um bucha de canhão, o bode expiatório, que mata no peito a culpa e o resto escapa. Foge pela tangente. Falei ou não falei? Falei ontem, falei de novo hoje, e está aqui mais um exemplo. O tal do Rafael Montenegro matou no peito e saiu aí como o grande e único culpado da história. me causa muita estranheza que o diretor de um presídio de segurança máxima permita que alguém vai entrevistar líder do tráfico. Sem nem questionar por que você está... Cara, vem cá, por que você quer conversar com esse cara? Qual é a tua intenção? Qual é a tua intenção? Peraí, deixa eu dar uma ligadinha aqui para o governador para confirmar isso, porque o negócio está meio esquisito, cara. Não, liberou. No dia seguinte, estava lá, deu autorização e o cara foi lá para saber o que o Marcinho e o VP estava precisando. Marcinho, o que você está precisando aí? Está precisando de alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Então está aí, temos o ex-diretor, o pior diretor de cadeia da história deste país, conseguiu deixar dois executores do Comando Vermelho escaparem de uma prisão de segurança máxima com, como eu já disse aqui várias vezes, não sei quantos muros, cerco, caramba, farpado, agente, foi nomeado pelo interventor pós-8 de janeiro, o Ricardo Capelli, braço direito do Flávio Dino, Humberto Gleitson. E agora, o escolhido para ser o interventor pelo Ricardo Lewandowski é esse cara que autorizou o secretário de segurança do Rio de Janeiro a entrevistar líderes do tráfico para saber o que eles estavam precisando. Tudo bem, ele pode alegar que não sabia que era para isso, mas também não perguntou, não questionou o governador, o chefe, o superior do secretário deixou rolar. Essa é a turma que governa o Brasil hoje em dia. Eu recebi a informação, que não é a informação, pessoal, até que seja confirmada, de que o Humberto Gleitson, esse que foi afastado, teria feito parte da comitiva do Flávio Dino quando ele visitou o Complexo do Alemão, que é, diga-se de passagem, comandado por quem? Pelo Comando Vermelho. Então, gente, é uma situação calamitosa, né? O Brasil realmente, eu não quero só repetir, não, mas essa ladeira não tem fim, porque a gente já está descendo nela há muito tempo. Mas está aí, né? Que as autoridades, puta merda, o que a autoridade vai fazer? As autoridades estão nem aí para isso, mas enfim, deixa para lá. Quem quiser investigar isso aí, que investigue. Eu não posso fazer nada além do que eu acabo de fazer. Um forte abraço, a gente se vê por aí. Tchau.